Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com.net.org Tudo bem pessoal? Olha só, um vídeo bem curto. Esse aqui é um unboxing, vamos falar assim, literalmente um unboxing, caixinha nova, faz tempo, muito tempo que não tem unboxing, né? Porque a situação tá... Mas olha só, vai melhorar. Esse unboxing aqui na verdade não é pra fazer um unboxing falando do produto em si, do que tá aqui dentro detalhadamente. Na verdade é pra abrir mesmo a caixa e desde o primeiro momento, vocês sabem, a gente tá aqui em Manaus, Amazonas e tal. Ah, Rodrigo Martins, tem sotaque carioca. É, mas minha terra é lá, mas vivo aqui, aqui é bom demais. Então o que acontece é, a caixa chegou e ela chegou um pouquinho amassada aqui, tá? O que é até natural, mas dá pra ver que o nosso entregador, a loja, colocou uma etiqueta de frágil. Isso é uma coisa, uma das primeiras vezes que eu vejo, entende? E também tá amassada aqui na lateral, ó, dá pra perceber. Transporte. Sedex, tá? Foi Sedex. Entrega bastante rápida, por exemplo. Não fui eu que comprei, a diretora que comprou pra mim, e comprou num domingo, de madrugada, e o pessoal da loja enviou já na segunda, no primeiro horário. Isso aí, ó, nota 10. Eu tô aqui falando disso, pessoal, por quê? Que essa mesma loja, talvez seja, venha se tornar uma patrocinadora, sim. A primeira patrocinadora que a gente, de fato, pode ser que venha fazer parceria no canal eletrônica-para-todo.com. Nas nossas mídias sociais, seja Instagram, seja o Face, seja o YouTube, nosso canal. Agora, eu tô fazendo isso, pessoal. Mas você falou, Rodrigo, que a diretora que comprou, você não quis aparecer. Exato. Porque, eu falei assim, quer saber? Estão propondo parceria. Mas eu já falei pra pessoa que, aqui, ó, o Rodrigo Costa é sincero, você é sempre muito sincero com vocês. Não tem patrocínio, não tem sopago, ninguém vai comprar a minha voz. Então, eu fiz isso de comprando, não no meu nome, pra que a pessoa lá não identificasse. Ah, é o Rodrigo, então vou fazer uma embalagem linda pra o Rodrigo, talvez, fechar parceria. Falei lá, pensei assim. Então, eu falei, diretora, compra pra mim alguns produtinhos aí que eu nem precisava, na verdade, mas vão ser bem úteis aqui, acredito, caso esteja aqui dentro, que é um Arduino Pro Mini, que a gente tá fazendo aquele protótipo de controlador de carga de bateria pra painel solar. Vocês que acompanham estão vendo, então eu tô pensando em acoplar um Pro Mini pra não ter nem que usar a Roduíno, pra diminuir. Só teste, protótipo. Por bem, então vamos abrir essa caixa, vamos ver como a coisa viu embalada aqui dentro, tá? Uma vez que o vendedor sabia que estava vindo pra Manaus, uma terra distante, que esse, essa loja de Belo Horizonte, tá? Minas Gerais. E vamos embora ver, porque caso eu só fecho parceria, e se a pessoa também de lá ainda quiser, mas somente se eu gostar, eu confiar no produto, tiver bem embalado, não importa, importa sim, tiver bem embalado, e o produto funcionar. Mas, Rodrigo, não tem como o vendedor garantir o produto muitas das vezes, é verdade. E muitos sabemos que vendem da China, como muitos, e não só esses, mas existe a carne China filé mignon e a China carne de segunda. Então, sabendo de onde compra na China, o produto chega aqui bom. Então, o que eu quero dizer pra vocês é, só fecharemos parceria, só seremos patrocinado, o canal eletrônica para todo ponto com, só será e aceitará patrocínio com coisas que o Rodrigo testou, com coisas que o Rodrigo aprovou, com coisas que eu tenha na bancada e não me arrependa. Caso algo eu não goste, eu vou ser honesto e falar assim, eu não gosto, ah, Rodrigo, eu vou comprar um... Bom, por mim não. Então é isso. Então, por isso que eu estou fazendo esse unboxing aqui, pra gente ver como é que está a parada. E aí, ó, a caixa acabando de abrir. Ó, com primeira mão, pessoal. Tá? Vou dar uma acendida, vou acender a luz aqui, uma das luzes, cadê? Pra facilitar. Então, ó, gostei da embalagem olhando aqui. Tá, ó, plástico, bolha. Rodrigo, e o que tem aí, ó? Veio bonitinho, veio a declaração de conteúdo, dos correios, tá? Tudo certinho. Bom, então vamos lá junto aqui. Ó, legal. Vejam vocês. Cabo. Ah, que legal, ó. Dois cabos, ó. Vieram até embalados também. Bacana isso. Um saquinho de plástico bolha, é mesmo? Raro ver isso. Geralmente a gente vê o pessoal que embalou tudo dentro e sai embrulhando. Mas olha que legal. Pessoal, isso aqui, se eu não estou equivocado, é dois cabinhos pra programar o Pro Mini. Arduino Pro Mini. Porra, que show, porque eu adquiri duas placas. E por que duas, Rodrigo? Porque pra valer a conta o Sedex e o frete, né, pessoal? Se não, não vale. Tá? Mas olha, cabo blindado. Acompanhando. Muito bacana isso, ó. Boa qualidade do cabo. Cabo blindado. Tá? Curto, mas blindado. Vamos lá ver se eu estou falando besteira ou não. Vou guardar de novo aqui? Não, não vou guardar nada. Deve ter que guardar. Ó. Outro saco, ó. Tá bem fechado. Tá até com uma fita. Aí, ó. Dá uma fita pra manter bem fechada aquela sacola. E vamos lá. O que a gente tem aqui dentro? Bom, a caixa já vimos e veio como frágil. Ó. Show. Na embalagem anti-estática, pessoal. Tá? Não são todas as lojas que eu vejo entregarem assim, não. Sem defender ninguém. Então, ó. Nosso Pro Mini embalagem anti-estática está protegido aqui dentro, ó. Com aquela parada que parece isopor. E dá pra ver que os terminais dele também. Bacana. Isso é um bom sinal. O outro que eu falei, são dois... Olha lá. Aqui dá pra ver por dentro, ó. Que tá protegido também os terminais contra oxidação e tudo mais. Muito bacana. É um Pro Mini. E como a gente falou, ó. Dois cabos, dois Pro Mini. Show. Interessante. Que marca a gente tem? Jumperes, ó. Isso aqui é muito útil, pessoal. Jumper sempre útil. Temos aí, ó. 40 com 40, 80 jumper macho, fêmea. Ó. Macho. Pra fêmea. E, ó. Qualidade desse jumper. Deixa eu olhar um pouco melhor. De perto, assim. Eu vou falar pra vocês. Sem defender. Olha aí, vocês junto comigo. Tá bacana. Boa qualidade. Interessante. Tem uns que até soltam quando a gente toca. Mas, ó. Passa aqui, ó. Tá bom. Vamos lá. Aqui. Ó. Interessante. Não é de todo ruim, não. Tem uns que a gente toca aqui, assim, ó. Dá até pra sentir que... É. Não tá muito piratão, não, ó. E pegando um, ó. Ele é flexível. Não é durão, não. Legal. Legal. Bom sinal também. Tô gostando. O que mais? Finalizar aqui. Ah. Mais micro protoboard, ó. Também embalada. E vem com a cola, ó. Pra gente colar ela. Eu comprei isso aqui pra poder... Sempre precisa, né. Observa lá a bancada. Tem protoboard. Tem outra pra outro lado, mas... Então isso aqui é interessante até para... É... Pequenos projetos. Bem pequenos protótipos. Então, também adquiri duas. Aí. São 140 pontos, se eu não me engano, pessoal. Bem pequenininho, ó. Mas é legalzinho. E olha vocês. Elas têm aqui, ó. O engate. Do lado, ó. Ou seja, podemos juntá-la, acredito eu. E ganhamos aí. Então ficamos com 280 pontos. Já que cada um é 140. Legal. Ah. E pra finalizar, um módulo relê. De um canal. Não é opto acoplado, pessoal. Esse aqui não é opto acoplado. Entende? Infelizmente. Na loja não tinha opto acoplado. Que eu prefiro. Mas. Pelo menos esse aqui é de um canal só. Que eu tenho ali um de dois canais, ó. Observem. E esse aqui é opto acoplado. Mas, enfim. Bacaninha. Só peca também num lance, né. Não tem como botar os pezinhos. Como esse aqui teve, ó. Ó. Pra quê? Pra não tocar, né. Os contatos na mesa. Parece que é frescuro o pezinho. Mas não é. Mas olha que legal. Veio também na embalagem antistática. Tudo na embalagem antistática. Ah. Tem mais coisa aqui. Ah, é. O outro módulo relê. Foram dois também. E. Vejam vocês. O micro ATmega. Caramba. Que bacana, ó. O ATmega 328P. E. Que interessante. Não sabia. Ele veio com um soquete, pessoal. E um soquete daqui da melhor qualidade. Eu não tinha lido isso no site, não, cara. Olha aí. Microcontrolador. Soquete. E o cristal. O cristal, sim. Tava escrito que acompanhava. Mas o soquete, não. Cara. E tudo muito bem embalado. Nota 10. Gostei. Isso foi uma boa surpresa, cara. Por quê? Quem vai querer, né, pessoal? Quem vai querer ficar utilizando o microcontrolador e soldando na placa? Ó. Parabéns aí, pessoal, da loja arduinomega.com.br. Agora eu vou falar o nome. Por quê? Adquiriu o produto. Chegou rápido. Foi enviado muito rápido. Vocês viram comigo. Isso aqui, ó. É saquinho. Não vejo sempre receber assim. Ah, mas Rodrigo, não tem vários unboxings. É, pessoal. Mas eu compro outras coisas. A diretora também. E as coisas não chegam assim. Mas isso aqui foi uma grande surpresa. Claro que o microcontrolador, uma proposta que eu dou aí, fica para o vendedor, que pode ser que venha ser um patrocinador. Loja arduinomega.com.br Os caras estão no Facebook, os caras estão no YouTube, estão lá no Instagram. Enfim, vamos ver o que acontece. Mas poderia ter colocado também aquela espuminha branca aqui, né, pessoal? O isopor, para proteger. Uma vez que isso aqui é um saquinho, ó. Não é antistático esse, mas poderia ter colocado para evitar também problema no terminal. Mas, de qualquer forma, nota 10. Tá aí. Loja arduinomega.com.br Eu acho que a gente tem aqui até a loja. Tá aqui, já aberta, que eu tinha pesquisado antes os itens. E é isso aí. Essa é a loja. Entendeu, pessoal? Loja arduinomega.com.br Fica aí a dica para vocês. E é isso, pessoal. Gostei. Foi bacana. A loja parece super show de bola, preço justo. E agora a gente vai testar o material. Mas tudo muito bem embalado. Valeu, pessoal. Valeu, Renan. E outra coisa, pessoal. Se a gente firmar parceria, o detalhe para a gente firmar parceria é ter acesso ao CO da loja. Já compra e já fala direto com o dono. Isso é muito bacana. Então, um abraço de Rodrigo Costa e loja arduinomega.com.br. Seja parceiro ou não, valeu a embalagem, valeu os produtos. Vamos para o teste agora. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.